Abertura Eu só quero sentir seu corpo junto a mim Você é pra mim como a brisa que vem Que me aprece, me aquece, mas logo se vai Você tem que me mostrar como é seu amor Você faz quanto ama Você tem que me mostrar Pois eu vivo nessa indecisão A procurar Sem achar explicação Pro seu mal de me amar Tente me entender Só você sabe me fazer feliz Meu viver é uma escuridão sem você Já não sei o que fazer Você pode pensar que eu não amo você Mas no fundo você acredita em mim Você tem que me mostrar como é seu amor Você faz quanto ama Você tem que me mostrar Pois eu vivo nessa indecisão Pra procurar Sem achar explicação Pro seu modo de me amar Na 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 Se me aquece, mas logo se vai Você tem que me mostrar Como é seu amor Você faz quando ama Você tem que me mostrar Pois eu vivo nessa indecisão A procurar Sem achar explicação Pro seu modo de me amar Na, 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 na O que você faz quando ama Você tem que me mostrar Pois eu vivo nessa indecisão